Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço amor invertido. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vamos para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos primeiro aqui encapar o bico de pato. Vou utilizar aqui um bico de pato de 6 centímetros. Vou cortar aqui um pedacinho da fita número 2. Deixa eu colocar aqui o material de lado. Um pedacinho aqui da fita número 2 com mais ou menos 3 centímetros. Passo cola aqui. Agora aqui. 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 E aqui, agora é só... Agora a gente finaliza aqui, ó. Esse amarelo que eu estou utilizando é o amarelo escolar, tá? Essa fita é da Yama. É a 650 da Yama. Bico de pata encapado. Deixar ele aqui. Vamos para o laço. Eu vou precisar, para fazer o laço, de quatro pedaços de fita. Cada pedaço de fita com 26 centímetros. Essa fita aqui é a número 9, a de 38 milímetros ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Estou utilizando o amarelo. E a preta. Eu até mudei aqui. Isso aqui, para o verde, para ficar mais fácil de enxergar a fita preta. Vou fazer nos dois lados, porque um é voltado para um lado e o outro é voltado para o outro. Então, ó. Colocar assim, para vertical. Dobrei a fita ao meio. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. Vou dobrar ela para frente. Eu já vi dobrando errado. Para frente. De forma que aqui, ó. E aqui, fique mais ou menos do mesmo tamanho. Vou dobrar para frente de novo. Ó. Vou pegar essa ponta aqui, ó. Vou dobrar para trás. Venho com essa dobradura aqui, ó. Vou chegar ela aqui, exatamente no meio das fitas. Ficando assim. Vai ficar assim. Vou botar um prendedor aqui. Vem com essa parte aqui de trás, ó. Dobro essa. Para trás. Dobro para trás novamente. Ó, dobrei para trás. Dobro para trás novamente. Vem como se eu estivesse fazendo o laço amor. Vem com essa parte aqui, ó. A gente pegou ela aqui. No meio das fitas. Se eu quiser que prevaleça o amarelo. Pegou aqui, ó. Tá prevalecendo o preto. Se eu quiser que eu prevaleça o amarelo, eu vou fazer ao contrário. Em vez de ficar para fora o amarelo, eu vou colocar ele para dentro. Ó. Dobrei aqui. Coloquei um alfinete. Ó. Dobrei no meio. Dobrei para frente. Dobrei para frente novamente. Pego essa parte aqui da frente. Giro. Ó. Dobrando aqui ao meio. A gente vai girando aqui, ó. Posiciono aqui, ó. No meio da fita. Ajunto aqui para ficar certinho. Venho aqui e coloco um prendedor. Venho com essa parte aqui, ó. Dobro para trás. Dobro para trás novamente. Venho aqui, ó. Chego ela aqui na frente. Aqui no meio. No meio dessa fita aqui, ó. Vou vir aqui e vou fazer meu alinhado. Um. Comecei aqui por baixo, ó. Um. Dois. Três. Peguei aqui, ó. Pra sair por cima. Se eu chegar pra cá, que tá saindo do lugar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontinhos. Solto aqui, ó. Puxo tudo. Dá pra fazer com uma fita só, tá, gente? Quem preferir, pode fazer com uma fita só. Deixa eu conseguir dobrar tudo aqui antes de finalizar, pra ficar bem certinho. Laede. Ate. Seis. Ate. Ate. Seis. Puxo. 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 No. Oito. Puxo. Vou até trocar essa linha aqui Ui Quase que eu furo dentro Pronto Agora nós vamos fazer o outro lado Eu vim fazer os dois lados com vocês Porque um é voltado para o lado E o outro é voltado para o outro Então vamos para o outro lado Vou dobrar aqui, ó Ao meio Vem certinho aqui Coloco aqui meu alfinete Vem com essas primeiras duas pontas aqui, ó Dou pra frente Dou pra frente Deixa eu selar aqui Dobrei pra frente Dobrei pra frente novamente Arrumei aqui, ó Arrumei as fitas aqui Vem com essa aqui, ó Dobro mais uma vez Encaixo aqui no meio Vem aqui com o meu prendedor Seguro tudo Vem com essa parte aqui de trás Faço a mesma coisa Dobro pra trás Ih, gente Eu dobrei pro lado errado Pera aí Desculpa Fiz ao contrário Ó Aqui, aqui O prendedor Alfinete, na verdade Pra cá Ah, essa pessoa canhota Se lê aqui Se lê junto Tá torto Ui Dobro pra cá Agora sim, ó Dobro pra cá Dobrei pra cá Dobro pra frente novamente Vem com essa parte aqui, ó Giro novamente Agora sim Pontinho do alfinete Tá pegando aqui Tá segurando Posiciona aqui no meio das fitas Tirar esse Pronto Vem com essa aqui, ó Dobro pra trás Dobro pra trás novamente Vem com essa ponta aqui, ó Enxergar ela aqui na frente Ó Aqui no meio das fitas Vem aqui, ó Seguro tudo Um Dois Três Quatro Cinco Vem aqui na pontinha Cinco Seis Dois Sete Oito Fiz o possível pra pegar por cima de todas as fitas Vem aqui, ó Puxo tudo São duas fitas Eu dei os pontos pequenos Depois é difícil de puxar Mas a gente consegue Quanto mais ponto Quando eu falo pra vocês Quanto mais ponto Mais grosso fica o meio Só que tem hora que não tem como Dar menos Depois eu vou tentar com seis pontos Preciso segurar aqui, ó Todas essas pontinhas Que eu não consegui pegar E aí Tchau 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 Olha só que lindo que fica Vou abrir aqui Abri as duas partes Agora nós vamos para a base Vou deixar aqui as duas partes Selar aqui a pontinha Nós vamos fazer uma base de laço cruzado Vou tirar aqui do rolo Já vou falar para vocês Eu vou colocar laço cruzado, gente Mas quem quiser, pode colocar com ponta Pode colocar laço cruzado sem ponta Pode colocar Laço Agora vou fugir Catavento, catavento duplo Vou fazer um laço cruzado Para fazer esse laço cruzado Nós vamos precisar aqui Da fita número 9 A amarela Eu vou utilizar Um pedaço de fita Com 50 centímetros Eu vou marcar o meio Marquei o meio aqui, ó Vou fazer o símbolo do infinito aqui Vou passar cola Vou utilizar aqui, ó A cola universal da Tecband Dá para colar com pega mil Ou com cola de silicone também, tá? A cola está um horror Olha aqui, ó Está saindo um monte Ela já está no final Vai ser espreme para sair um pouquinho Sai uma tonelada Olha aqui, ó Tanto que saiu Muita cola Depois atrapalha no alinhado Transpasso aqui, ó Meio centímetro para lá Meio para cá Ó Junto aqui, ó E giro Vou soltar Porque agora eu vou alinhar aqui Vou acertar aqui as pontinhas Ele sem alinhado Ele ficou Deixa eu botar aqui, ó Doze centímetros Com quem for utilizar o gabareto Dá para utilizar o gabareto de doze centímetros Ajustei aqui, tá certinho Venho aqui, ó Grudou aqui Começo por cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ó, ele depois, pronto Ele ficou com onze centímetros Cadê meu bico de pato? Já perdi aqui no meio Vou vir aqui, ó Ai, porque a pessoa está desastrada Aqui, posiciono Espera a colher um pouquinho Deixo aqui Agora nós vamos para a montagem desse aqui, ó Vou passar a cola aqui na pontinha Vou carregar aqui na pistola Esperar a cola esfriar um pouquinho A cola já esfriou Gente, olha só Fica parecendo uma borboleta Só tirar esse monte de cola aqui da minha unha Pior que saia a cola e saia o esmalte junto O bico de pato tem que estar voltado para o lado certo Pior que saia o esmalte junto Fazer o acabamento de fita preta Quando eu rachar ela, né? Pior que saia o acabamento de fita preta Muito bem Aperto Dei a minha primeira volta Vou dar aqui a minha segunda Vou finalizar aqui Agora aqui no meio Eu vou colocar uma manta de strass Só pegá-la aqui, gente Ó, tem essas duas cores aqui Elas ficam colantes Essa Subindo essa aqui Vou colocar outra Vou vir aqui, ó Aqui na pontinha Vou colar com o peck bond 200 Vou passar aqui na pontinha um pouquinho Ó Ó Venho aqui, ó Posiciono E agora aqui eu passo a Cola quente Passo até aqui Daqui pra baixo Eu coloco Até que bom de 200 Agora eu corto essa pontinha Não utilizem a tesoura de cortar fita Pra cortar Manta Senão vocês vão estragar A tesoura de vocês Agora eu venho aqui, ó E já faço Olha só Ele tá pronto Olha que lindo que fica Dá pra fazer assim Dá pra fazer assim Com uma fita, tá? Não precisa ser exatamente duas Eu quis fazer com duas fitas Uma fita dupla face Ó, o laço depois de pronto Ele ficou com 11 centímetros É um laço G Olha só Que lindo que ficou Pessoal Então esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus